Apegou, hoje é só Coduro, lá na minha aldeia É isso! Eu quero ver a sujeção do ano no ar! O mal na aldeia, com tudo o que é como Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos, subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo, estava para chegar Oê, 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 oá Quando o seu Coduro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou, e a moda pegou Hoje é só Coduro, lá na minha aldeia Oê, 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 oá Dança Coduro morena, faz o povo bailar Oê, 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 oá Dança Coduro morena, faz o povo bailar Isso só, vai lá, toda a gente O baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos, subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacre estão E o melhor de tudo, estava para chegar Oê, 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 oá Quando o seu Coduro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o Coduro, aquela morena O povo bailou, e a moda pegou Hoje é só Coduro, lá na minha aldeia Oê, 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 oá Dança Coduro morena, o teu Coduro é demais Oê, 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 oá Ah, não, onde está o povo do Marcelo? E não, a aldeia parou Para ver o Coduro, naquela morena O povo bailou, e a moda pegou Hoje é só Coduro, lá na minha aldeia A malta gritou, a aldeia parou Para ver o Coduro, daquela morena O povo bailou, e a moda pegou Hoje é só Coduro, lá na minha aldeia